Olá, eu sou o Marco Mieda do LeaderMind e você já percebeu que eu estou alguns dias aqui nesse Hotel Fazenda Maravilhoso e hoje estou aqui fazendo a minha caminhada no primeiro período da manhã. E eu vim aqui nesse selfie vídeo para te falar sobre talento. Isso, sobre talento. Qual é o seu talento? Qual é o seu grande talento que você realmente está ou não colocando à prova? Você está colocando o seu talento à prova? Você consegue analisar em você quais são suas virtudes? Quais são seus pontos positivos? Você consegue perceber em você o que você tem de bom? Quais são suas qualidades? Quais são seus pontos fortes? Quais são os seus verdadeiros pontos que podem ser utilizados a seu favor? A seu favor no seu trabalho ou na sua vida pessoal? Muitos de nós temos a facilidade de saber claramente o que nós não gostamos na gente. Apontar os nossos pontos negativos, apontar as nossas falhas. E muitas vezes não paramos para pensar aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida pessoal. Quantas vezes? Quantas vezes a gente para? Quantas vezes a gente pensa em desistir? Quantas vezes a gente trava o nosso desenvolvimento pelo simples fato de não acreditar que nós podemos ou que nós não somos capazes. Aí a gente olha para o caminho lá atrás e é muito mais fácil voltar para trás. É muito mais fácil talvez desistir. Mas você precisa. Precisa adotar-se da convicção que você pode desenvolver um novo momento em sua vida. Em sua vida pessoal e sua vida profissional. Basta você começar a acreditar que os seus talentos podem ser colocados à prova a teu favor. Eu, Meda, acredito em você. Eu ainda não te conheço. Ou talvez eu te conheço. Independente disso, eu acredito no seu potencial. Pelo simples fato de entender que o ser humano tem um potencial. E um talento gigante guardado. Um talento gigante escondido. Onde juntos nós podemos potencializar isso. Quer ver como isso é possível? Quer ver como é possível desenvolver esse potencial? Vem comigo. Vem comigo aqui. Nesse Hotel Fazenda. Nesse Hotel Fazenda maravilhoso onde eu estou passando esses dias. Junto com a Josi. Onde nós estamos criando, desenvolvendo e terminando de acertar os últimos detalhes do nosso treinamento Leader Mind Extreme. Eu posso esperar você. Vem comigo. Vem comigo desenvolver. Vem comigo desenvolver a mente. A mente inconsciente da liderança. E juntos nós podemos criar um novo momento na tua vida e na vida de pessoas que você ama. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu posso encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse hotel amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia e bem-vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar a réu vai escutando o canto dos pássaros da riqueleira. E aproveitar e aproveitar e aproveitar e aproveitar sem pensar na vida. Andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Pra prontar e dar o corpo todo sem censura. Dosar a liberdade que uma vida sempre fez curar. Mas se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. E tipo de fingir que uma vida realmente se amar... E...? Ah! Mas se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando Tu passar Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Além do horizonte Pra gente se amar Brasil Wow Vamos lá! Shada-da-da 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 Comin' a gente!